Olá crianças do meu canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou Andréia Rodrigues, sou professora de bolos artísticos, especialista em chantilly. Mas no vídeo de hoje eu vou te ensinar um recheio. Gosta de chocolate e de doce de leite? Então se prepara que hoje eu vou te ensinar a fazer uma ganache de doce de leite para recheio de bolo. Andréia, vamos passar para a receita? Para essa receita de ganache de doce de leite você vai precisar de 250 gramas de chocolate eu estou utilizando chocolate puro e não fracionado. Estou utilizando 100 gramas de creme de leite, 10 gramas de margarina e 150 gramas de doce de leite de boa qualidade. O chocolate que eu estou utilizando é um chocolate puro meio amargo. Olha essa dica que importante, não troque esse chocolate nem pelo blend e nem pelo chocolate ao leite. Por que ideia? Porque pelo seguinte, se você utilizar o chocolate ao leite ele não vai ficar no ponto que eu quero. E aí ele vai virar uma ganache para bolo de pote ou para escorrer em cima de um outro bolo caseirinho. Então é importante que quando você fizer essa receita você use somente chocolate meio amargo. Ok? Deia, o doce de leite eu posso cozinhar na panela de pressão por 40 minutos o leite condensado? Pode. Fica até mais gostoso do que o doce de leite que eu estou usando. O doce de leite que eu estou usando é aquele que você comprou num potinho, que vem em média 380, 400 gramas, tá? Então eu achei muito mais prático, né André? É verdade. Só abrir o potinho, tá bom? Deia, por que não manteiga e sim margarina assim? A maioria das receitas eles falam manteiga. É por uma questão de valor, né? Eu gosto tanto de uma margarina no pão, vou colocar na minha ganache também. Lembrando que a receita está na descrição do vídeo, né André? Isso. Gente, olha aqui ó, coloquei o creme de leite, temperatura ambiente, tá? Chocolate também. Vou misturar e vou derreter esse chocolate aqui ó, de 30 em 30 segundos e já mostro pra vocês. Vai depender da potência do seu micro-ondas, gente, mas no meu micro-ondas foi necessário apenas ó, 60 segundos. Tá vendo ó? Coloquei 30, aí depois coloquei mais 30. Olha que coisa mais linda e assim ó, vamos mexendo, vamos mexendo, vamos mexendo, até ele fica bem brilhoso e bem derretido. Olha como tá bem derretido. E agora sim, vou misturar o doce de leite, tá vendo? Professora, eu tenho uma pergunta, tô com o dedinho aqui levantado, mas a senhora não olha pra mim, né? Ignora o seu aluno mais hábito. Seguinte. Ah, fala André. Por que que você derreteu o chocolate já junto com o creme de leite? Facilita. É praticidade, é isso? Praticidade, só isso. Ah, André, mas eu não, eu tenho que misturar separado, porque senão eu perco o ponto do chocolate. Ok. Cada um tem uma necessidade, eu não tenho essa necessidade, entendeu André? Ah, André, mas eu erro muito o ponto no micro-ondas, eu preciso fazer no banho-maria. Não tem problema também não. É que eu tenho essa facilidade, entendeu? Eu já meto creme de leite ali, só não pode ser o creme de leite gelado, né? Tá, tem que ser temperaturamente. Eu meto o creme de leite ali e já era. Ó, agora eu vou aqui colocar, passar pra uma outra vasilha, tá vendo? Sabe por que, André? Porque essa aqui é mais bonitinha e eu vou colocar um plástico filme aqui em contato. E olha o importante, André, vou deixar três horas agora na geladeira. Mais interessante, André, eu não gosto de colocar ganache na geladeira, então eu falo o seguinte, mais interessante, antes de tu usar, faz no dia anterior. Porque ganache funciona quando tá descansadinha, sabia? Pra recheio. Principalmente pra recheio. Tá vendo, ó? Coloquei aqui, vou colocar na geladeira, com plástico filme em cima, no mínimo três horas na geladeira e volto pra te mostrar. Deixei a minha ganache três horas na geladeira e vamos ver o resultado, André? Dá uma olhadinha. Olha a cremosidade maravilhosa. Sem falar no sabor, né, André? Isso. Doce de leite é tudo de bom, gente. Olha aqui, ó. Deia, mas tá duro? Não, não se engane. Quando você vai mexendo, ela vai amolecendo, olha. Tá bem no ponto certinho, né, André? Perfeito. Certinho. Lembrando, né, gente? Esse resultado você consegue com uma ganache feita com chocolate meio amargo, tá? Lembre-se disso. E na hora que for mexer, usa uma colher forte, né, André? Ah, sim. Tá vendo, ó? Olha que ganache mais linda, André. Tá vendo? Ficou bom pra recheio. Inclusive, é ponta de bico, você já percebeu que dá pra fazer até bico com ela? Dá mesmo. Mas essa é pra recheio. Tá vendo? Tá aqui o resultado. Fala a verdade pra mim, André. Gostou do resultado? Não experimentei, André. Passa aqui o dedo. Que delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Você pensou que você colocou um pouquinho? Sim. Cara, porque lembra? Olha, combinaria muito com café. Como fazer a versão café? Dá pra fazer uma versão café. Se a pessoa quiser aumentar o doce dele, deve dar, né? Dá, sim. Nós não testamos. Deia, isso aqui dá pra que tamanho de bolo? Isso aqui, gente, deve dar pra um bolo de 15. Mas você pode duplicar, triplicar a receita pra bolos maiores. Posso dar uma sugestão? Hum, pode. Quer dizer, que o paladar cara não tem o seu, né? Você sabe que eu sou uma formiga e eu gosto muito de doce. Mas eu acho que se a pessoa aumentar a proporção de doce de leite, igual você, né? Comentou agora, vai ficar doce demais. Aqui ele tá no ponto. Mais doce que isso vai ficar enjoativo. Eu acho, né? Eu acho que não, porque eu achei que isso aqui não tá nada doce. Ah, é? É, eu acho que não. Pode aumentar um pouquinho. Isso também é minha opinião, né? É o paladar de cada um. É o paladar de cada um. E segundo, quando você aumentar a receita pra bolos maiores, é sempre proporcional tudo. A mesma quantidade de chocolate. Vai dobrar, então vai ter que dobrar também a de doce de leite. Dobra tudo. Tá bom? Posso dizer que eu espero você no próximo vídeo. Já clicou no curtir pra nós não criar um ranço? Quer fazer curso cadeia? Hã? A coisa mais legal que eu ouço é meu sonho é fazer um curso com você. Aqui embaixo tem o número do nosso WhatsApp pra você pegar a informação. Beijo e até o próximo vídeo.